Olá pessoal, olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Galera, estamos aqui com esta geladeira, quero mostrar para vocês passo a passo esta parte. Esta aqui é uma geladeira, vou mostrar aqui, Frost Free, ela é uma Consul Facilite. Aqui tudo está funcionando, pode ver, posso colocar no grau menor, 2, 3 e o máximo, que é o 4. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esta geladeira, ela não estava desligando, certo? Ela foi feita uma adaptação tempos atrás aqui, vocês podem ver que tem aqui até um capilar. Olha aqui, capilar, um capilar é diferente, este capilar aqui é de um automático, é um capilar, digamos que ele é um bubo capilar. Aquele caninho que é na ponta do automático da geladeira antiga, das geladeiras antigas. Ele não é exatamente desta geladeira, é de geladeira antiga, pode ser até de uma Consul, de repente, ou Brastemp, ou Electrolux, qualquer uma, antiga. O que é que eu vim aí falar para vocês? Esta geladeira, ela não desligava. O pessoal fez e aconteceu aqui e ela não aceitava desligar. Então, como ela não aceitava desligar, o que a gente fez? A gente resolveu modificar, ou seja, trocar o sensor, certo? Tudo estava bem aqui nela, o problema é que não desligava. E aí, como saber por que não desligava? Não tinha como fazer esta geladeira desligar. Aí a gente resolveu fazer a troca do sensor, que está mais ali, ó. A gente pode ver aqui, já quero mostrar onde ele está preso aqui, ó. Aí eu troquei o sensor. Olha aqui, ó. Quando você precisa trocar o sensor, você precisa saber onde ele se encontra. Então, aqui tem esta fita preta, tá? Tem esta fita preta, você vai precisar tirar ela. Ao contrário, não tem como chegar até a conexão do sensor, tá? Aqui está meio ruim para gravar e segurar aqui, ó. Tirar a fita, né? Mas eu quero mostrar para vocês que ele está atrás aqui, ó. Você chega aqui nesta fita preta, desenrola esta fita. O pessoal fala, ah, abri lá, mas não achei nada. Não achei sensor, não achei coisa nenhuma. Então, quero mostrar para vocês aqui onde está. Com uma mão aqui só fica difícil. A gente vai ter que dar um jeito de chegar mais perto aí. Aqui a jadeira já está funcionando bem, está ligando, está desligando. Só que eu quero mostrar para vocês porque eu não desligava. Deixa eu ver se eu consigo colocar esta câmera aqui. Para ela continuar mostrando aí, né? Eu sei que vocês aí estão ouvindo um monte de galo cantando enquanto a gente trabalha aqui, mas é meio normal aqui para nós, né? Neste serviço aqui sempre a gente trabalha aqui, tem muitos animais aí em volta. Como eu falei, é criação de animais, todo tipo de animais aqui, por perto, né? Em volta da casa mesmo, a gente tem muitos animais aqui, então eles cantam, fazem esse canto. E a gente tem que trabalhar, não pode impedir, porque eles também não obedecem, né? Pouco adianta falar para o galo parar de cantar, não vai resolver nada. Então aqui, ó, tira o... Aqui, ó. Você pode mexer com a jadeira ligada, se não tiver medo. Porque aqui, ó, para começar é tudo encapado, certo? Esse fio, ó, esse plugzinho mais laranja aqui, tá? Ele desce para o sistema lá embaixo. Já esse fiozinho... Esse fiozinho laranja aqui, ó. Ele é o fio da... Que vem lá de baixo, vai para a resistência. Para ligar a resistência. Uma ponta de cada lado aqui, esses dois azul, são da resistência. E aí nós temos aqui, uma fita em forca-gato, que foi colocada aqui para prender. E o sensor, ele está preso no gelo agora já. Congelou. Então ele está preso no gelo. Quase que derrubei a câmera aqui, mas não foi bem isso que aconteceu. A TV assistiu perto, né? Aqui eu vou mostrar para vocês onde é que está o sensor. Tá? Você pode ver aqui, ó. Aqui tem essa fita. Esses dois cabinhos brancos aqui, ó. E o sensor está ali, ó. A gente colocou ele para ver se funcionava e, graças a Deus, deu certo. Agora ela está gelando. Legal. Desligando, legal. E é o que a gente precisa que ela funcione bem. Agora vamos esperar. Um pouco mais. Ela acabou de ligar, né? Estou com ela... Estou com ela aqui toda aberta, toda desmontada. Tirei todas as peças. Para que eu possa mostrar para vocês onde está o sensor que a gente acabou de tirar dali. Então, galera, aqui ficou certinho, ficou funcionando beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos prender ele novamente lá. Isolar o sensor aqui, os plugs, né? Para que não aconteça de, de repente, algum gelo acumular ali. Não teria nenhum problema, na verdade. Mas o bom é proteger, né? Se a gente proteger aqui, fica mais tranquilo. E agora, cuidar para sempre, não deixar encostando nada próximo à ventoinha. E a outra coisa que nós vamos fazer agora é colocar, é montar essa peça ali, tá? A peça que eu falo para vocês é a tampa aqui à frente. O pessoal quer saber como fazer isso. Não é uma coisa tão difícil, mas também não é tão fácil. É preciso colocar junto a tampa aqui, ó. Ao mesmo tempo, vai colocar a proteção aqui da frente. Que é essa parede final aqui. Que a gente tem que colocar tudo junto. Vamos colocar primeiro esta parte aqui. E depois a gente coloca a outra parte. Essa é a que fecha tudo lá atrás, né pessoal? Vamos colocar ela na altura certa. Daí nós parafusamos em cima. Depois a gente vai ter mais acesso embaixo. Essa tampa aqui está atrapalhando a gente. Vamos colocar aqui no chão. E essa aqui, ó. Essa se eu colocar aqui, porque já tem os buraquinhos lá. Dá para ver os buraquinhos lá em cima? Já tem os furinhos onde vai os parafusos. Vamos colocar ela bem certinho aqui no isopor. Porque se não fechar direitinho aqui no isopor, o que vai acontecer? Vai ser pior do que antes, né? Se não colocar bem certinho no isopor, vamos ter problema. Qual é o problema? Vai passar o ar para baixo por lugares que não deve. E o ar tem que passar por essas passagens aqui, ó. Com esses buraquinhos. Esses buraquinhos tem os para cima e os para baixo. Tá? Olha lá. Esse buraquinho certinho. Então vamos pegar os parafusos. Vamos colocar. Não é muito fácil colocar aqueles parafusos lá dentro. Isso garanto para vocês que é meio complicadinho. Se a chave estiver magnetizada com o imã, olha aqui, ó. Colocar o imã na chave não fica difícil. Agora, se não colocar o imã na chave, vamos ter problema. Então nós não colocamos o imã na chave. Vamos ver se vai ser fácil ou difícil. Eu acredito que seja um pouco difícil. Mas vamos tentar. Tá? Se a gente acertar lá os furinhos, é beleza. Vamos ver. Parece que um eu acertei. Tá? Talvez tenha um pouco de sorte. Certo. Agora vamos para o outro. Tá? É tudo com paciência. Que não pode ter pressa. Tem que ser bem calmo. Olha aí. Se você se estressar, você vai falar alguma bobagem. E como nós que gravamos não podemos falar bobagem, né? Gravamos vídeo para, digamos assim, para todas as pessoas. É para a família, né? Então você tem que estar vigiando até mesmo no que fala. Olha aí, pessoal. Colocar ali é uma coisa. Agora, conseguir acertar ele lá dentro, já é uma outra coisa. É uma outra história. Tá? Então, mas a gente parece que vai conseguir. Caso não consiga, rapidamente a gente vai pegar um imã. Vai usar um imã para colocar na chave e polarizar a chave. Se a chave estiver com o imã grudado, tá? Você tem mais facilidade. Bom, esse parafuso não foi. Eu preciso acertar ele bem certinho lá em cima para colocar. Então, se ele não foi, eu vou fazer ele cair de volta para entregar ele de volta e colocar. Então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar um imã e grudar na chave. Veja aí, pessoal. A gente grudou um imã na chave. Pode ver o parafuso fica ali na ponta. Bem firminho. Agora é só acertar aqui a posição e colocar o parafuso no lugar. Vamos ver se eu consigo também mostrar para vocês isso. Meio difícil, né? Mas vamos tentar. Olha aí, o imã está indo junto. O imã não pode cair. Tem que ficar firme e segurando a chave. Coloquei lá. Talvez seja só rosquear. Vamos ver. Não tem muita visão lá dentro, né? Mas deu certinho. Olha aí. Olha aí. Olha aí que maravilha. Um parafuso só coloquei. Agora vamos colocar o outro parafuso na ponta da chave. Vejam aí. Olha aqui, ó. O parafuso gruda na chave, se tiver um imã embaixo. Olha aí, pessoal. Olha lá. Vamos colocar. Só que agora eu tenho que empurrar um pouquinho para cima aqui, porque ela está meia para baixo. Então, nem se ela estiver meia para baixo, o furinho lá não fica certo. E se o buraquinho lá não ficar certo, não vai entrar o negócio que não vai dar certo, não. Então, vamos ver. Com a ajuda do outro imã aqui, do mesmo imã, né? No outro parafuso. Olha aí. Só rosquear. Tá? Então, vocês já sabem que é fácil trabalhar com isso aqui, se tiver umas ideias, tá? Olha aí, ó. Parafusinho colocado lá no fundo, ó. Ó. Lá também. Com a ajuda de um imã. Certo? Agora o resto é fácil. Por que é fácil? Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é fácil a outra parte. Esta parte aqui, ó. Esta parte, ela tem... A única coisa que tem que ter cuidado ali é para não perder essa fita. Olha aqui. Encaixa ali na fresta, no lugar que ela circula, vai levando. Aí, essa fita aqui tem que cuidar. Só que essa fita gruda, né? É fácil de cuidar. Não é difícil. Olha aqui, ó. É tipo uma dupla face, né? Que eles colocam aqui. Olha aí. Fita colocada. Pronto. Eu vou empurrar aqui e vai se encaixar no lugar certo. Olha aqui, ó. Quer ver? Pronto. Está colocado. Esta parte é fácil demais, tá? Para mim. Muitas pessoas têm dificuldade. Muitas pessoas não conseguem fazer isso. Sofrem demais. A gente não sofre. A gente está acostumado com isso aqui. É a arte da gente. Agora, o que nós precisamos colocar é ali, ó. No pininho ali, ó. Colocar o quê? A tampa do freezer, do congelador. Tá? Então, vamos levar ela lá. Vamos ver se a gente consegue levar ela numa boa. Encaixou. E aqui também está encaixando. Agora, já está fechado. Mas falta uma coisa. Colocar este pininho aqui. Mas este não é problema. Porque eu vejo que aqui tem um furinho, ó. Dá para colocar de baixo para cima. Certo, pessoal? Então, vamos colocar. Vamos ver qual a posição que ele vai. Ele vai assim. Este aqui. Este aqui dá para colocar de baixo para cima. Então, daí, se for de baixo para cima, é bem mais fácil. Mas me parece que ele não vai entrar de baixo para cima, não. Pelo jeito, não. Então, se ele não entrar de baixo para cima, tem outro jeito para colocar ele. E a gente vai procurar este jeito. Certo? Ah, está entendido. Está entendido. Temos que colocar ele primeiro na tampa e depois no lugar dele. Olha aqui, pessoal. O pininho colocado aqui, ó. Agora sim, a gente coloca ali. Tá? Vamos colocar aqui. Só que aqui tem que ser com jeitinho e não vai dar para mostrar, né? Porque não vai ter como mostrar. O que eu queria era mostrar. Mas talvez não dê. Olha aí. Agora colocamos de baixo e ficamos devendo o de cima, tá, pessoal? Ficamos devendo o de cima. O de baixo foi fácil. Só que o de cima, para nós, não vai ser tão difícil. Nós vamos colocar ele usando uma outra forma. Nós vamos puxar para fora essa gaveta um pouquinho, arrastar um pouquinho, para encaixar o pininho ali. Beleza? Só que não vou poder mostrar que eu estou gravando e chegando com uma mão. Estou sempre a destala aqui. Estou gravando com uma mão e gravando com a outra. Olha aqui, pessoal. Eu vou insistir em colocar ele e mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Eu vou apertar ele assim e daí ele entra ali, tá? Primeiro eu vou colocar, então, o de baixo. Vou colocar o de baixo primeiro. Que eu tenho certeza que vai dar certo agora. Vou colocar o de baixo primeiro aqui, pessoal. Coloquei o pininho de baixo. Esse não tem molinha, tá? O de cima tem. Tá, vamos colocar aqui, ó. Dá uma olhada aí. Vou tentar mostrar para vocês um pouquinho. Olha aí. Estou levando com o dedo, afirmando ali, ó. Porque é difícil mostrar aqui. Mas coloca o de baixo primeiro, tá? Vou colocar o de baixo primeiro. Porque esse vocês conseguem ver. Olha aqui, ó. Daqui eu estou conseguindo mostrar lá. Tá, e agora, o de cima, olha aqui, ó. O de cima, quando você vai levantar lá, vai apertando ele com a própria geladeira. Olha aqui, ó. Tá? Até ele chegar no buraquinho. Agora tem que acertar o buraquinho e pronto. Vamos ver onde que está. Quando chega lá, a molinha, automaticamente empurra ele. Acho que está ok. Olha aí. Colocado. Está ok? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E estamos sempre com vocês. E se vocês gostam de canais de viagem, passeio, diversão e algumas coisas melhores e conhecer as estradas do Brasil, entra aí no meu canal, que é o meu novo canal. Escreva aí. Entra no YouTube e escreva. Minha casa é a estrada. E vai encontrar o meu canal de diversões e de algumas coisas mais alegres que vocês com certeza vão gostar. Passeio, viagem, turismo. Conhecer as cachoeiras mais bonitas do Paraná e as estradas mais fantásticas do Brasil. Um abraço. Muito obrigado. E até o próximo. Tchau. Vou encerrar. E eu volto com vocês depois. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Tchau.